E aí gente do canal, esse é o meu vídeo aqui pra vocês, meu querido, vocês me daram pra mim pela ressurreição desse vídeo aqui, analisando um jovem sigma lá no canal Roche 2, vamos conferir aqui a análise do Roche aí, mas antes escreve aí, que a gente tá aqui todos os dias às 7 horas, às 9 horas da noite, também tamo todos de lá no segundo canal, reagindo 2.0 às 6 horas da tarde, trazendo vídeos curtos, engraçados também, então escreve aqui e lá, e bora ver se eu vou estar montando isso aí, vamos ver agora a página, me mandar aqui, jovem sigma, vídeo de página, e a lá, e a cintarabia, e a cintarabia, e a cintarabia, a cintarabia, ah, esse é o cabra, ó, que cuida da página, pô, o cara tem o estilo, não dá pra negar, mas não deve morar no Brasil, né, pra usar essas roupas, não, pra usar essas roupas no Brasil é complicado, mas tá em inglês, curitibano fala em inglês, no fim das contas, passa e passa, só tão pegando as fotos desse cara, né, tô começando a entender, a velocidade da luz é muito mais rápida que a velocidade do som, algumas pessoas parecem brilhantes, até que você as ouça falar, Vídeo tiktok, sim, mas essa aqui, ó, essa aqui é a mitada, sigma? Não entenda seus pais de maneira errada Só isso Toda vez que seu pai pergunta por que você dá risada ali no celular, ele não está curioso, ele só quer fazer parte da sua vida e conversar com você Ó o outro ali, por que tu chora? Se você está, ela não quer te controlar, ela apenas, verdadeiramente, se preocupa com seu filho É tipo, é que assim, é que assim, cara, é que É que assim, meu pai cortou meu pé com o serrote e minha mãe vazou Seus pais não odeiam quando você come fora, eles simplesmente não gostam quando você sai, sendo que eles cozinham na expectativa de comer com você Mas aí eu te pergunto, imagina se eu cozinho com o pinto dentro E se seus pais fazem uma gororoba horrível, mas faz o que? Uma gororoba lubrificada, gororoba brilhosa Apreciou os pequenos momentos com seus pais porque eles não ficaram aqui pra sempre Aqui onde? Aqui onde? Em Curitiba? Quando eu encontro um amigo no dia de ano novo e ele fala, a última vez que eu te vi foi no ano passado Pede de ponta, galera Oxi, quando meu amigo fala que a última vez que eu te vi foi no ano passado, no ano novo É piada, né, que seu amigo fez Aí você amarra o cachecol Aí ele fica puto Você não fez essa piada O que ele tá fazendo? O amigo não O cara só foi gostoso e acabou Então, ele tá dando em cima do cara O cara fez uma piadinha, ele riu e vai te falar com ele agora? Tá tirando uma camisinha da jaqueta? Uma camisinha pele na pele? Amigo, você fez uma piada tão boa que eu vou usar até uma camisinha pele na pele com você Vou até gastar minha camisinha de 12,35 Ganhar um milhão de reais por ano é fácil Muito fácil Tudo que você precisa fazer é vender produtos de 100 reais para 10 mil pessoas Ah, tá, entendi Por que eu não pensei nisso antes, né? Caralho Caralho, eu nunca pensei nisso Se você vender 10 mil produtos de 100 reais, você vira um milionário Se você vender 1 milhão de produtos de 1 real Vou fazer isso hoje Se você vender 10 milhões de produtos de 10 centavos, você vira um milionário Só que aqui precisaria ser um produto que, assim, você roubou, né? Tinha que ser contrabando para você lucrar 100% Essa coisa é isso que eu esqueci de falar Tem que esperar o caminhão tombar Então você vai investir, sei lá, pega uma fitona daquelas que gruda forte No loja de material de construção, gruda um monte de prego e joga na estrada O caminhão vai passar em cima, derrapar, tombar Torce para o caminhoneiro morrer e pega a carga Mas se tiver 10 mil produtos de 100 reais na carga desse caminhão Você vai dar a sorte da sua vida, tá ligado? Impossível isso aqui Tá chapando de linguiça esse cara Você vai estar livre dia 18 de dezembro? Por que tem 18 de dezembro? Sim Puxa É isso? Por que vai ter 18 de dezembro? Como assim, mano? Como assim, mano? Porra, mano Pô, eu queria ser Sigma, mas eu não entendo, cara É isso Pô, eu não sou Sigma, porque eu não tô entendendo nada Ah, tá, 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 tá Tinha história, esse aqui é o primeiro Ah, tá Você vai estar livre dia 18 de dezembro? Não, desculpa O que é mais importante do que eu dia 18? Dia 18 Ah, agora entendi Agora entendi o meme A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape de uma prisão É garantindo que ele nunca saiba que está em uma prisão Esse vídeo não é sobre a prisão Aham É sobre o que esse vídeo? Esse vídeo de fala que fala uma coisa e no final fala que não é sobre isso Eles não sabem que estão na gaiola Mesmo que eles soubessem, eles não sabem da gaiola É sobre sexo isso aqui? Ele fala alguma coisa, é sobre sexo Ou será que ele é contra? Sexo Quando se o Adres, o jogo só termina quando o seu rei cai Não quando um pião leva a sua rainha Esse vídeo não é sobre o xadrez Pô, mas aí fala um bagulho e depois fala que não é sobre o bagulho Ai, ui Quer fazer mistério, Hollywood? Quer fazer mistério, Scooby-Doo? Quer fazer mistério, Vandinha? É sobre xadrez? É sobre xadrez? No xadrez o jogo só termina quando o seu rei cai Quem que é seu rei? Quem que é meu rei? Meu rei é o Jair Messias Bolsonaro Meu rei é o Luiz Inácio Lula da Silva Meu rei é meu papai O rei Pelé Meu pau Quando meu pau cai Quando eu broxo Só termina quando eu broxo Não quando um pião leva a minha rainha Não espere ter total controle sobre a sua própria vida Ah, quem espera isso? Quando você sequer consegue controlar a sua própria mente Oh, oh, oh Só faltou não ser sobre a vida Esse vídeo não é sobre a vida, nem sobre a mente Quem é esse cara? Não sei, é um curitibano Esse vídeo não é sobre nada Um curitibano que fala inglês Seu corpo é muito mais forte do que você pensa Ele pode superar quase tudo Você apenas tem que convencer sua mente Esse vídeo não é sobre o corpo O que isso significa, mano? É sobre o que isso aqui? É sobre a música lá O cara lá O cara falou a primeira vez Ele falou Seu corpo é muito mais forte do que você pensa Ele pode suportar quase tudo Você apenas tem que convencer sua mente É, não existe meditação para dar o... Afs Qual foi a coisa mais inteligente que você já ouviu? Ah, é só uma pergunta? Vamos ver as respostas Um homem inteligente aprende com os próprios erros Um homem sábio aprende com os erros dos outros Pô, essa aqui realmente dá para levar em consideração, né? O homem sábio vê alguém pisando na merda e não pisa, né? O homem inteligente, ele pisa na merda e fala Tá, não vou pisar mais O sábio, ele aprende com o outro Vai tomando Vai tomando conhecimento A repetição com correção Até a exaustão gera a perfeição Falando de academia Os caras só sabem falar de academia Não sabem falar de mais nada Não escutar mais Nunca confie em um relacionamento em menos de seis meses Antes disso, fique a gostar Se amar é um errado Pô, alguém tem que ter chamado esse cara de analfabeto Não faz sentido Vai explicar Faz sim, vamos lá Você namora a pessoa, ok E já confia que o relacionamento vai durar com dois meses Aí ela vai lá e termina E você fica cheio de amor pela pessoa Por isso, na minha opinião Confiar no amor é coisa de meses Para não ser otário e iludido Aí sim É um relato bem pessoal do cabra, né Um verdadeiro sigma Reclamando da ex, tá ligado? No Instagram Aprendeu nem a ler e escrever E tá chorando pela ex Podia usar mais emotes, né Os emotes tão aí pra isso Pra cabras como esse Regra número um Se você começa a sorrir Quando ela te manda mensagem Você perdeu Perdeu o quê? O que eu perdi? Eu nem vi passando e já perdi Priri, xaragasô, xaragabá Esse vídeo não é sobre sigma Tá aí, ela é sem fui Analisando um jovem sigma No canal Orochi 2 Uma análise que só o Orochi sai fazer, né Ele tem que colocar Aqueles assuntos mais 18 Ele tem que Ele é obrigado a colocar assuntos mais 18 Na análise Eu fico imaginando Como que é a mente desse Desse Orochi Porra, bicho Tô tentando deixar o chat desse vídeo aí, ó Tô te mandando vídeo lá Pelo Facebook, Twitter e Discord Vocês que mandam a programação do canal Ó, vou deixar outro vídeo aqui Continuar assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Até mais, tchau Tchau